Hoje existem mais de 1.200 tipos de morcego. Três se alimentam de sangue, mas a maioria se alimenta de insetos ou frutas. Alguns se empoleiram no teto em milhares. Eles ficam bem unidos para se manterem aquecidos no frio da caverna. E essa acrobacia para dormir os mantém fora do alcance da maioria dos predadores. O céu à noite é dominado pelos morcegos. Nesse horário, a maioria dos pássaros está dormindo. Então quase não há disputa por alimento e há menos predadores por perto. A evolução levou os morcegos a repousarem de cabeça para baixo. Suas garras foram fitas para uma forte aderência. A posição perfeita para uma decolagem em alta velocidade. À noite, os morcegos são os reis do ar. Eles voam com precisão. Os ouvidos. O morcego emana um som de alta frequência. Suas ondas sonoras refletem tudo e fornecem a ele uma imagem clara da escuridão ao redor. Isso se chama ecolocalização e se em muitas opões de seijo. Esses animais incríveis são capazes de se adaptarem para sobreviver. Algumas espécies ficam acordadas durante o dia. Trata-se de animais maiores que se alimentam de frutas e, em um caso específico, até mesmo de peixes. Talvez essa seja a razão pela qual os morcegos existem há 50 milhões de anos. Quando o sol nasce, os morcegos noturnos voltam para a caverna. Eles estão cansados. Mas mesmo no isolamento do seu lar, eles não podem descansar. Na natureza, o instinto de sobrevivência nunca dorme. O morcego é um predador que está prestes a virar presa. Um predador tem a fazenda. Ele está disposto a correr riscos para vencer a corrida pela vida. E aí E aí Tchau, tchau.